Salve, salve, família linda! Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório deste canal. Gente, tem muita gente perguntando pra mim, no Instagram oficial, Nessa Moraes e pra Isa, se já rolava algo entre ela e o... Não, não, não. Eu falei, gente, vamos esclarecer tudo? Eles vão contar como eles se conheceram agora. Vamos esclarecer tudo pra vocês. Então, vamos pedir o like. Deixa o like, se inscreve no canal. Não se esquece, a gente falou comigo, porque eu vou deixar de 10 minutos. Tchau. Então, deixa eu falar e vamos pro vídeo. Tudo com eles agora, gente. Eu só estou aqui porque eu também quero saber dessa história. É o quarto que me amigos conheceu? Exatamente, vai. Conta tudo. Vamos lá, a gente conheceu uma festa aqui em Jolipa, a Dumbledore. Tá, a gente chegou na festa e as gurinhas que estavam comigo, ele falou, olha aquele gurinho famoso do TikTok. E eu não liguei, achando que era um gurinho aqui de Floripa. O moleque que estava comigo ficou falando, olha a menina lá aqui. Tá, deixa eu te mostrar o teu nome. E a menina falou, ah, eu menti na vida. Eu achei que era um gurinho, tipo, nada a ver e não falei nada. E quando eu subi, ele ia pra porta, se revistar lá, eu olhei pra trás e ele estava lá. E então eu falei, o namorado da coisa, o namorado da namorada pela tela, mas eu não mandei foto. Mas eu estava com meus filhos e ele estava falando, vem assim, olha, eu acho que ele namorado tirou foto minha. Ah, e eu escutei, tá? Eu escutei na fila que eu estava. Eu escutei na fila. Eu falei, eu acho que ela está tirando foto minha. Só isso? Não, eu escutei assim, a Isa Moraes tirou uma foto minha. Não, eu acho que é Isa Moraes tirou uma foto minha. Não, 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 eu cheguei, eu já falei. Eu tenho até uma mensagem. Tá, eu ensino ela pra dentro. E nisso, a gente entrou lá perto do banheiro da festa, que eu não queria ficar na mão rufa ali, né? E daí a gente sentou as gurinhas, do nada, uns doentes dançando, umas doentes dançando na busca, nada a ver com nada. Gente, eu dei o olho nas gurinhas, a gente começou a rir, 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 as gurinhas estavam com eles, rir. E aí os gurinhas estavam aí, a gente começava a zoar as gurinhas e deitar. Eles foram embora cedinho. E eu continuei lá. Ela continua na festa. Aí eu liguei com a minha amiga. Tem isso, eu mandei a Maria Clarinha, mandou mensagem, falando que Isa, mas acabou de ter uma festa em Clarinha, apertou, você pode... Passar seu nome. Eu falei, pode, pode. Ali a mente dele já estava fomentando coisinhas. Gente, ali, ali... Deixa eu falar. Daí isso, quando a gente saiu, eu saí da festa 3 da manhã. 3 e 6 da manhã. E a gente ia para o Mac. Só que ele já estava no Mac. E ele já tinha ido embora e tinha voltado. Deitar. E daí a gente encontrou uns patinete no meio do caminho e a gente ficou no patinete. Não ficou isso, porque eles ficaram muito negócios. Não, mas ficou sentado e vocês ficaram andando de patinete. Vocês, vocês, meus amigos. E aí a gente ficou andando de patinete e eles ficaram parados. E eles só saí de patinete, sentei e ele ia falar comigo. Aí eu fui lá e senti do lado dela. E agora ela não falou com vocês. Aí eu cheguei do lado dela, aí eu fiquei falando, você fica me passando PPP, né? É que eu falei, a menina me passava. Bem lembrado, eles sempre se passavam nos vídeos do PPP. Procure os vídeos do PPP. Eles sempre passavam. Todos os vídeos apareceu ela. Eu tô comendo, que vai fazer com você. E aí? Quando você vai? Aí depois eu falar disso, tipo, a gente ficou lá conversando nada com nada, né? Nada a ver. Tinha alguém que falou de umas pessoas aí, né? A gente conversou com PPP. É, tipo, nada. Os bagulho. Tá, aí eu fui lá e perguntei. Eu e você nunca? Aí nisso eu tinha duas amigas do lado dela. E um guri na minha frente. E um guri na frente. E daí eu ia as guri na frente e a gente falou assim, ó, shh, 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 shh. Um guri na escutada. E daí ele achou que eu tava ficando com esse guri. Mas eu nunca fico guri. Aí ficou nessa aí, eu falei, pede meu Uber. Porque eu pedi o Uber pra ele. Aí ela pedi o Uber. Eu fui embora. Aí eu fui embora. E aí no outro dia ele mandou mensagem. No outro dia eu mandei mensagem. Aí ela mandou mensagem, minha mãe quer artigo verde. Hum, tudo? Por que que é tudo no meu bicho? Por que? Minha mãe queria te ver. É mentira, eu queria te ver a ela. É mentira, gente. Eu queria ver a ela, tá? A gente foi uma marquinha de ver Barbie no cinema. Tá louco só o dedo, só que tu fazia que não... É. Aí eu falei assim, só vai no cinema se eu conhecer ele. Aí, vou contar, ela mandou mensagem pra amiga dela, que agora é ex-amiga, e falou assim, amiga, minha mãe pediu para conhecer o babá porque a gente vai, a gente se encontrou e tal. E contou. A menina não deu o babá. Depois ele ligou e tal. Aí depois ligou. Depois é isso. E... E... Ainda falou que ele vai falar. Agora, quem... Quem é isso? De quem deveria? Ele. Conta. Conta ele. Ele mandou, e aí, parceiro, ele me ligou do nada. As três eu não ia, eu tava na festa, nem atendi. E daí me falou, ah, eu tô no MC. Ah, ele junou na festa? Não, não. Não, é aí. Ah, tá? Antes do partilhar. E daí ele mandou me falar assim, eu tô no MC. Eu pensei que era o Morro Moca, e daí eu comecei a zoar, 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 e ele zoar pra caralho. E ele mandou uma foto com o México. Aí eu falei, o Mc Donuts. Nossa, verdade. Porque eles não quitaram no Morro Moca, gente. Verdade. Aí ele começou a falar umas coisas, nada a ver, ou se rola, e eu... Hum, hum, hum. Aí eu falei, é... Não sei o que era do Debo. Aí ela falou, não sei. Aí ela foi lá e mandou mensagem, na hora que ela saiu. Aí eu falei, me espera aí, que eu tô voltando. Ele tava indo embora. Eu tava indo embora, eu tava no Uber, indo embora. Aí o Uber deu a volta no quarteirão, aí eu falei, como não? Mas tem que descer. Não, mas vai ter que descer, minha. Ele falou, por quê? Eu falei, pra ver aquela menina lá, que tava com o celular na mão, um pouco, tava com o seu jeito. Mas você já tinha ido no shopping? Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Ah, tá. Então eles tomam o outro. Tá, já. Não esquece. E aí a gente desceu do Uber. O Uber só deu a volta no quarteirão, e tava indo com o caminhão da história, pra ir pra casa. Aí eu falei, eu desci do Uber, e a gente voltou andando. Aí a mamãe deixou um patinete também, e a gente foi andando de patinete. Ele, né? Porque andando de patinete, eu tenho a ver ela. Só que ela tava querendo ir embora. Onde rolou? Ela tava querendo ir. Onde rolou o primeiro beijo? No soltar. No soltar. Ali. Quando foi ele? Ele vai dar assim. E... E foi? Aí eu tô ali. E qual experiência, se você tiveram, quando você virou pela primeira vez? Estranhei ele. Eu também estranhei ela. Não, não. Não estranhei. Eu tô na maldade dela. Ele foi na maldade dela? Eu fiquei na maldade de ficar com você. Tipo, esse tipo de maldade. Não é uma maldade de raiva, tá ligado? É uma maldade de... Ele te quis. Ele te quis. Eu não quis ele. É porque é ex da minha amiga, né? É. Até quando ele mandava... Não, não. Não, deixa eu falar. Deixa eu falar aqui. Eu falei na mensagem, que ela só fiquei falando muito mal, blá, blá. Tipo, eu falei, eu queria ficar com você, mas tinha um monte de... Parecia que tinha um monte de nóia em volta de você, eu nem fui. Eu falei isso? Eu falei isso pra você? Não, nóia era pra você. Não, olha aqui, escuta. Não, deixa eu falar, deixa eu falar. Eu tava em um grupo, em um grupo. E você tava com duas gurias? E dez moleques. E começou a tocar uma música, as gurias desciam até o chão. Nossa, os gurias tudo que eu tava imitando ela, as gurias rindo, os gurias imitando as danças, gente, não pode ser em palco. É porque a gente é de São Paulo. É porque eles vão de São Paulo. Tipo, é que não dá pra ficar... É tudo assim, tipo, assim, né? E as gurias tava assim, ó. Porque a dança é diferente, né? É, é. É, é. É, é. A gente chegou, mãe, tinha um, dois, Eu tava de fone, porque eu dou mania de colocar o fone no ouvido e nem se eu tava no ouvido. Gente, a gente desolou dentro de que tu tava de fone, né? Aí eu não sei falar de ninguém, nem... O fone lá é todo neon, todo neon. É porque a luz deixa tudo que é branco neon. E ele não sabia? Eu não sabia. Não lembrava, só. Resumindo, e quais são eles? Hoje, gente, vocês estão entendendo? Ó. E agora, a notícia, a notícia, a notícia, que Vavá vai ficar numa temporada em Floripa. Tá vendo, Vavá? Ó, é o que eu falei hoje, tá? Tá como ficou no cabelo? Ah, não, só queremos um vídeo, Isadora finalizando o cabelo de Vavá, um tutorial. Minha chata. Você não imagina esse cabelo de Vavá? Nossa, pior que eu não gosto. Tá lindo. Você pode fazer chapinha? Não. Não. É lindo esse cabelo assim. A mãe vai tatuar aqui. E Vavá vai junto, ela vai tatuar o nome do Vavá. É spoiler. É spoiler, né? Tá até doido. Nunca me abriu, quando eu falo dos homens. Você falou que não tô aluno do Vavá. Nunca, na vez que eu falo dos homens. Gente, eu tô estragando, eu tô estragando, os rolês, entendeu? Estragando. Tá verdade, eu acho que minha cara foi um... Não, deixa eu mostrar aqui o negócio, a realidade das gravações da casa, é assim, tem a bicha de quadro. A bicha de quadro gravando, gente. Meu Deus do céu. Batinha, que você é top. Ó, e o Rian posta tudo no Instagram dele, o que acontece na casa, que é o... Rian Minox. Rian Minox, tá? R, Y, A, M, M, I, N, O, X, É, pro editor saber. É isso, gente, vamos finalizar esse vídeo, por favor. Então, galera, o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o like, mas sigam eu e o Vavá, e o Zé Morada Oficial, e... e o Vavá. E aí, siga no Instagram, beijo, até o próximo vídeo, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.